É hora do rap, é hora do rap, é hora do rap É hora do rap, é hora do rap, é hora do rap É hora do rap, é hora do rap, é hora do rap, é hora do rap É hora do rap, é hora do rap, é hora do rap, é hora do rap É hora do rap, é hora do rap, é hora do rap É hora do rap, é hora do rap, é hora do rap 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 A verdade tem verdade e tem que você estar te cuidando dos seus lugares, certo? Nós abençamos os filhos, certo? Falou bonito, hein, tirão. O que é que você me mandou? Os atores, os atores, os atores, os atores. Quem quiser continuar em corte, a música é uma sua parceira. O que é que você me mandou? O que é que você me mandou? O que é que você me mandou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL